Aqui no campo do Ipiranga, estádio José Romualdo Reis, a Água Compridense vence o Ipiranga pelo placar de 1x0 nas quartas de final do Campeonato Amador de Uberaba. Gol marcado no lance polêmico. Penalidade marcada para a Água Compridense. Vamos conferir. Infelizmente, a gente perdeu de 1x0. A gente tem a mesma chance de ganhar deles lá, que foi um jogo para mim. O Ipiranga teve melhor, só que infelizmente num dia infeliz do juiz, que não usou o mesmo critério do primeiro tempo. Que foi o pente em mim. Ele deu o pente quando o jogador deles caiu dentro da área. Pois é, você que estava no lance, você chegou a tocar ali no Denim? Não, jogo normal. Contato de jogo. E ele, infelizmente, deu o pente, coisa que ele não fez no primeiro tempo conosco. Ela veio, eu dominei e girei. No que eu girei, ela escapou. Aí eu dei aquele velho Miguel, que é o artilheiro dentro da área, e saí para o abraço. O Márcio bateu e fez o gol. Você forçou então? É, está certinho. Tem que forçar, está precisando da vitória. Não foi pênalti? Ah, não foi não. Mas não pegou, mas eu senti, né? Então o árbitro passou batido nessa aí? Ah, essa daí foi malandragem do Denim, né? É, você faz isso muito, Denim? Ah não, é de vez em quando. Um jogo apertado, essa aí tem que sentir, né? A bola passou, que eu ia fazendo gol. Porque eu girei, jogada de salão. Pisei, girei. Ela escapou. Aí eu dei aquela velha cena de futebol. Dentro de campo, são os 22 contra a gente, certo? A gente tem que marcar o que a gente acha que é. Não é com um acho que é, ou eu acho que não é. Isso aí, o atleta sempre vai ser contra o arbitragem. Qualquer lance você fazer, vai contra o arbitragem. Qualquer lance você fazer. Qualquer lance você fizer, vai contra o arbitragem. Vou ter certeza. Você foi enganado no lance ali? Pode não ter havido contato? Como o jogador disse que não... Não, eu tive pena a convicção que o número 2, o Ipiranga, deu rapa no jogador do A Cumprida, o número 11, o A Cumprida. Pênalti não foi, né? Eu fico que o jogador do próprio A Cumprida falou que não foi pênalti, né? Realmente, um erro aí, joga o nosso trabalho tudo por água abaixo durante o ano. Fico triste, Jotinho, realmente... Mesmo com essa declaração, o Maurílio disse que foi pênalti. Só ele que foi. Estádio inteiro, o próprio A Cumprida falou que não foi, né? O próprio A Cumprida ali está comemorando, falou que não foi, né, Jota? Nós fizemos um excelente jogo, soubemos administrar, né? A hora que estávamos na frente. A gente sabia que ia ser esse jogo complicado. O time deles é muito bom, reforçaram, fizeram a contração agora para as fases finais, mas o nosso time está bem unido e determinado para chegar ao título. E você marcando o único gol da partida? É verdade, foi em pênalti, né? Mas valeu, 1x0 é importante para nós. Polemizar mais não leva a nada, mas eu acho que o Maurílio foi muito infeliz, apesar de estar longe da jogada. Todo mundo que está aqui, o próprio jogador do A Cumprida disse que não foi nada, que ele inclusive deu um tapa no rosto do Ramon para virar, e o Maurílio, numa infelicidade muito grande, quase que na intermediária do meio do campo, marca o pênalti, acobertado ainda por alguns jogadores. Eu acho que ele foi muito infeliz, mas já perdemos, não volta atrás a situação. Eu acho que o Maurílio está num momento muito infeliz da sua carreira, tanto é que tenha sido agredido diversas vezes, a gente não quer colocar mais isso, mas eu acho que está sendo muito infeliz. Eu acho que chegou um momento do Maurílio dar uma parada e se sentar e analisar o que ele está fazendo, certo e errado. Nosso time fez uma boa campanha durante o campeonato. Eu acho que foi merecedor de terminar a primeira fase em primeiro e de conseguir a vitória aqui hoje. Foi um jogo difícil, vocês estavam aqui, pôde atestar isso, mas nosso time é esse time que vocês viram jogar aqui hoje. É um time aguerrido, jogamos assim durante o campeonato todo e o intuito nosso nós conseguimos aqui hoje. Obrigado. Obrigado.